A importância da arte. A arte é provavelmente uma experiência inútil, como a paixão inútil em que cristaliza o homem, mas inútil apenas como a tragédia de que a humanidade beneficia, porque a arte é menos trágica das ocupações, porque isso não envolve uma moral objetiva. Mas se todos os artistas da Terra parassem durante umas horas, deixassem de produzir uma ideia, um quadro, uma nota de música, fazia-se um deserto extraordinário. Acreditem que os tiares paravam também, e as fábricas. As gares ficavam estranhamente vazias. As mulheres imudeciam. A arte é, no entanto, uma coisa explosiva. Houve, e há de certo em qualquer lugar da Terra, pessoas que se dedicam à experiência inútil que é a arte. Pessoas como Virgílio, por exemplo, e que sabem que o seu silêncio pode ser mortal. Se os poetas se calassem subitamente e só ficassem no ar o ruído dos motores, porque até o vento se calava no fundo dos vales, penso que até as guerras se iam extinguindo, sem derrota e sem vitória, com a mansidão das coisas estéreis. O laço da ficção que gera a expectativa é mais forte do que todas as realidades acumuláveis. Se ele se quebra, o equilíbrio entre os seres sofre um grave prejuízo.